O que eu quero explorar neste vídeo é a noção de taxa. Vamos ver alguns exemplos de taxas que vocês, provavelmente, já encontraram no vosso dia-a-dia. Se forem de carro pela estrada fora e olharem para o velocímetro, poderão ver que diz que vão a 35 km barra hora. Em que km barra hora significa km por hora? O que significa isso? Isto indica-nos a distância percorrida por cada hora, se permanecermos a essa taxa. Portanto, pode ser uma medida de velocidade. Que distância percorremos por unidade de tempo? E, frequentemente, quando se fala de taxas, é disto que se está a falar. Fala-se da quantidade de algo que acontece por unidade de tempo. E não tem de ser distância por unidade de tempo. Podemos ter a taxa que alguém cobra por hora para realizar um trabalho. Podemos dizer que alguém ganha 10 euros. Portanto, ganha 10 euros. Aliás, vou escrever mesmo euros para que as unidades fiquem um pouco mais óbvias. 10 euros. Euros. Por hora. Euros. Por. Euros. Por hora. Reparem. Mais uma vez, aqui temos o dinheiro. Já não se trata de distância, mas sim do dinheiro que alguém ganha por unidade de tempo. Apesar de as taxas serem, muitas vezes, associadas à quantidade de alguma coisa por unidade de tempo, pode ser quilómetros por hora, ou pode ser metros por segundo, ou, neste caso, pode ser um vencimento euros por hora, as taxas não têm de estar sempre nesses termos. Na verdade, podemos ter, por exemplo, o seguinte caso. Comi uma sobremesa de que gostei. Muito. Mas sou muito consciencioso em relação às calorias que consumo. E poderei perceber que há 200 calorias por dose. Por dose. Então, isto indica-nos a quantidade de calorias por dose. E também nos dizem a que equivale uma dose. Uma dose poderá ser uma taça, ou 250 gramas, ou qualquer outra coisa. Então, sabemos que se comermos duas doses, ingeriremos 400 calorias. Assim como, se trabalharmos duas horas, receberemos 20 euros. Ou, se andar de carro durante duas horas, percorrerei 70 quilómetros. As taxas dão-nos uma noção da velocidade a que as coisas acontecem. Ou, quanto de uma coisa acontece de cada vez que outra coisa acontece. Bom, mas podemos escrever as taxas de modo a que fiquem muito parecidas com as razões. Aliás, esses conceitos são muito parecidos, porque estão relacionados com o mesmo tema. A ideia de base é exatamente a mesma. Aliás, esta taxa, 35 quilómetros por hora, significa que percorremos 35 quilómetros em uma hora. Então, qual é a razão? A razão de quilómetros para horas. Então, podemos dizer, bom, se andei 35, a razão de quilómetros para horas é de 35 para 1. Também pode ser de 70 para 2 ou algo semelhante, mas pode ser reduzido para 35 para 1. Em forma de razão, vê-se muitas vezes escrito assim, ou também podemos ver, também podemos ver escrito assim. E, às vezes, até aparece escrito assim, 35 quilómetros para uma hora. Mas, agora, começa a assemelhar-se mais a um caso especial de razão, a que chamamos taxa. É que isto é o mesmo que 35, ao invés de escrevermos quilómetros por hora, vemos muitas vezes escrito assim, quilómetros por hora. Portanto, estes dois conceitos estão intimamente relacionados. Se conhecermos a razão entre calorias e doses, poderemos escrever, poderemos expressá-la como taxa e vice-versa. E porquê que as taxas são importantes? Bom, particularmente em casos como os da velocidade, sem as taxas seria difícil quantificar a velocidade a que as coisas acontecem. Teríamos de nos limitar a dizer, sou mais rápido do que tu, ou ela é mais rápida do que eu. Mas não poderíamos quantificar essa velocidade. Mas, com as taxas, podemos dizer, aquela pessoa percorreu 100 metros em 10 segundos. Ou seja, correu 10 metros por segundo. Podemos quantificar exatamente a velocidade a que algo aconteceu. A taxa a que aconteceu. Aqui, ao invés de dizermos, uma taça disso vai dar-te, vai dar-te mais energia, ou contribuir mais para o teu peso do que uma taça daquilo, e fazermos essas comparações relativas, podemos quantificar essas coisas. E quando estudarmos taxas, e vamos estudá-las bastante em matemática, vai ser essencial em álgebra, quando estudarmos a taxa de variação de uma reta, a distância a que se desloca no sentido vertical relativamente ao sentido horizontal, vamos chamar a isso declive. Podemos até imaginar o declive de uma montanha. Quanto é que subimos enquanto avançamos? Mas, também vamos estudar as taxas ao pormenor quando estudarmos cálculo. Aliás, a base do cálculo diferencial, que vão aprender no fim do secundário, e nos primeiros anos da universidade, consiste em medir a taxa instantânea, a velocidade a que algo se desloca neste preciso momento. Portanto, as taxas são muito, muito interessantes, e muito, muito importantes. E acho que se olharem à vossa volta, até nas próximas horas, vou encontrar muitas, muitas, muitas taxas.